Música A B essa é bom Foi bom na guta Caralho, viatura aí, véi Ai, quase queira, véi, caralho Tem que andar ligeiro, o moleque vem entrar, ó Galera, a parte boa A parte boa de você ter aí uma moto assim Premium, vamos dizer assim, né Uma moto aí de cara, boa, marca boa Foi o T-Triumph aí As motos são São boas, né Bem Os caras botam tudo de bom na moto E a parte boa é o freio aí Dela muito bom, véi, vê aí Freio top Ele vai entrar Tem seta, boy Senta, pai Tá da frente, né Isso aí, galera Tô vendendo a Tigerzone Dá pena, véi Mas aí apareceu umas situações que eu vou ter que fazer Mas o amor e a paixão pelas motos Continuem e eu vou pegar uma breve, véi Aí eu achei uma fraquinha, né Acaba que não é rico, soft, né Tem que vender às vezes Seu Seu bem Eita, porra Ixi, meu Deus do céu Cavoeira da p***, pai Ah, véi, maria Motorzinho sofrido Por causa do carro É, meu amigo, trabalhador Sofre pra ter às vezes um carrinho velho desse E Às vezes não dá pra manter Dá pra fazer nada Dá pra pagar no licenciamento Só pra se locomover, véi Foda mesmo Às vezes eu tenho pena, galera Aí do Trabalhador, né Também sou, claro Não sou Empresário nem rico Mas Sou concursado Alevio mais um pouco Mas É sofrida o brasileiro A vida do brasileiro é sofrida, véi O cara tem esse IPVA No Brasil É foda, véi Licenciamento IPVA no Brasil Você Quase ninguém tem condições Você pode ser rico Não tem condições de ter um carro Muito caro Porque Se você tiver um carro de 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 200 mil IPVA O licenciamento é lá em cima, véi Estou orando tudo Então é foda, bicho Vamos lá, galera Não treina nóis Tamo junto Deixa aquele like aí Valeu Nóis Tchau 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 Tchau